Quando eu falo nuvem, eu estou dizendo de algum serviço que está armazenado, que ele funciona pela internet. Então, quais os serviços que funcionam pela internet? Telegram funciona como nuvem mesmo, quando você envia uma mensagem, ela fica armazenada na nuvem. Tanto que se eu instalar o Telegram e colocar o meu celular nesse outro celular, ele carrega todas as mensagens. Como que ele sabe quais são as mensagens? Porque a mensagem está armazenada na internet. Quando a gente fala nuvem, é porque está armazenada na internet. O Drive, Google Fotos também, o Dropbox funciona também como armazenamento na nuvem. Então, se eu coloco um arquivo dentro do Drive, ele fica na nuvem, ele fica na internet. Então, eu consigo acessar esse arquivo em qualquer lugar do mundo que tiver internet. Como acessar o que está nas nuvens? Depende do aplicativo, do serviço que você está querendo acessar. Se eu estou querendo ver os arquivos que estão na nuvem no meu Drive, eu vou abrir o aplicativo do Drive. Se eu quero ver as fotos que estão no Google Fotos, que estão na nuvem, eu vou abrir o aplicativo do Google Fotos. Se eu quero ver os arquivos que estão na nuvem, só que pelo Dropbox, eu vou abrir o Dropbox. Entendeu? Então, depende do aplicativo que eu quero abrir, que eu quero ver os arquivos que tem dentro dele. Então, como acessar o que está nas nuvens? Depende. Depende do tipo de aplicativo ou serviço que você quer ver. Tá? Depende do tipo de aplicativo ou serviço que você quer ver.